O glaucoma pode deixar o paciente cego? O glaucoma é importante causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo. Daí a importância da sua prevenção. Já que não podemos revertê-la, é muito importante conter a perda do campo visual. A prevenção se faz através do controle periódico do campo visual, da pressão intraocular e da camada de fibras nervosas da retina. O seu oftalmologista saberá quais exames são importantes em cada caso.